A água potável é um problema em grandes comunidades carentes, e foi pensando nisso que surgiu um outdoor capaz de gerar água potável. Muitas comunidades nos arredores de Lima, no Peru, sofrem com a escassez de água potável. Por se localizarem próximas ao deserto, quase nunca chove nessas regiões, mas a umidade atmosférica chega a 98%. Foi aí então que a Universidade de Engenharia e Tecnologia de Lima decidiu se unir a uma agência de publicidade para bolar uma campanha que atraísse novos alunos para a universidade, e ao mesmo tempo que melhorasse a condição de vida dessas comunidades. Desse modo, o outdoor capaz de produzir água potável, a partir da umidade do ar, surgiu. Essa estrutura conta com cinco purificadores e um tanque de armazenamento. Em três meses, o outdoor já gerou 9.450 litros de água, capazes de abastecer centenas de famílias por mês. Por dia, o outdoor produz cerca de 100 litros de água para o consumo direto da fonte. E essa ideia, você achou sustentável? Música Música Música